Devido a exigidade de recursos financeiros, o Ministério da Educação não consegue contratar docentes suficientes para responder a demanda motivada pela expansão da rede escolar. A solução encontrada para o problema é o pagamento de subsídio de horas extras e de turno e meio. Esta falta de acompanhamento do crescimento do número de alunos com o número de professores que contratamos anualmente faz com que se existam ou aconteçam as horas extras e turno e meio. E é um processo que cada um de nós já conhecemos e sempre vamos tendo essas dificuldades enquanto não estivermos bem em termos orçamentais. É aquilo que é a nossa produção ao nível inteiro. O Diretor Provincial de Educação e Cultura diz que situações de morosidade no pagamento dos subsídios de horas extras e de turno e meio vão persistir, apesar do governo do NEASA estar a trabalhar para solucionar o problema. Como sempre tem tido a paciência, conta conosco. A Direção Provincial está aberta para receber as questões que os professores têm em colocar como entidade que subentenda a área de Educação e Cultura na província. Sempre vamos comunicando aquilo que é possível para tranquilizar os professores. Não estamos a fazer uma publicidade no sentido de não trazer os problemas que têm. Não. Não é isso. Nós estamos a dizer juntos vamos resolver o problema tendo calma e sabendo colocar as questões na devida altura quando a greve não ajuda. Nada. O subsídio de horas extras e de turno e meio foi institucionalizado com o intuito de satisfazer professores que excedem a sua carga horária devido à entrada crescente de alunos no Sistema Nacional de Educação.